Boa tarde, olha aí, ó Quem quer camarão aí, ó Com a força da água aí Jogar tudo pra fora Rapaz, olha aí, ó O cara catando aí, não é não? Olha o saco, gente, cheio de camarão, olha Eita Olha Eita lateira no caminho da estrada Olha lá de baixo, da ponta Deu uma chuva aqui, grande, forte, com vento Aí tiraram os camarão tudo pra fora aí, ó Lá tá lotado É, quem quiser camarão é salvinho Buscar aqui, levar, eu não vou não Não vou mentir pra ficar branco Aí, ó Tu é doido, jacaré Vai morrer um bocado mais, Gonzaga Rapaz, tem um, tem que dar um Um, dois quilos só a foto, ó É, porra Valeu, galera Até mais